Muito provavelmente você não sabe, mas nem todas as armas que existem hoje no CSGO estavam no jogo quando ele foi lançado de maneira oficial. O Counter-Strike Global Fensive foi lançado no dia 21 de agosto de 2012. M4A1S e USP chegaram ao jogo quase um ano depois, no dia 14 de agosto de 2013. Em 12 de fevereiro de 2014, a CZ75 foi adicionada e mais de um ano depois, no dia 8 de dezembro de 2015, a atualização que trouxe ao jogo, o polêmico Revolver R8. Eu comecei a jogar em 2016 e dois anos depois eu lembro muito bem do dia que a MP5 voltou ao game. Isso aconteceu no dia 15 de agosto de 2018 e ela veio diferente das versões mais antigas do game. Ela veio silenciada e como eu mostrei pra vocês nesse vídeo aqui, a Valve já vazou em arquivos de atualização uma nova SG que será adicionada. Não sabemos se ela irá substituir a SG atual ou se virá como uma outra opção, mas que tá vindo tá. E eu comecei assim esse vídeo pra mostrar pra vocês que de tempo em tempo a Valve adiciona uma nova arma ao CSGO para reviver o jogo, pra trazer uma nova opção, um possível novo meta. Porém, há uma possível adição que causaria muita polêmica. Afinal, eu tô falando de uma arma que foi criada pelo exército do maior vilão da história desse planeta. Como será que a comunidade iria reagir à adição de uma arma criada pelo exército do nada? Eu ganhei o sorteio do cachorro, velho! A primeira proposta de troca, uma faquinha, mano! E eu tô vendo o vídeo dele agora, mano! Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do csgo.net e como recompensa, ganharam skins sensacionais. Daqui pra frente, quem utilizar o cupom MATILHA no csgo.net, além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito, participa de todos os meus sorteios e daqui pra frente o cupom NUMUDAMAIS. csgo.net, o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E se preparem, porque o sorteio desse mês será o mais insano que eu já fiz. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Rapaziada, vou começar esse vídeo aqui, ó, fazendo uma pergunta pra vocês. Respondam nos comentários. A pergunta é a seguinte. Qual arma você acha que pode ser adicionada ao CSGO sem mudar completamente o método do jogo? Sem tirar a essência do CS? Não vem comentar uma arma mágica do Valorant, que aí não faz sentido. Eu tô falando, por exemplo, de alguma arma que você viu no COD, no Fortnite. Alguma arma que exista na vida real, afinal no CSGO apenas armas que existem na vida real. Enfim, qual arma você acha que pode ser adicionada ao jogo de maneira que não vai estragar o CS? Muito pelo contrário, uma arma que vai agregar ao jogo. Hoje eu trago uma possibilidade aqui, uma possibilidade um tanto quanto polêmica. E vocês entenderão o porquê. Se a Valve um dia tomar essa decisão, isso vai gerar uma polêmica, né, vai ter lacração no Twitter. Enfim, eu estou falando da Carabiner 98K dentro do CSGO. Mas, cachorro, por que isso seria polêmico? Eu vou explicar, mas antes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Ó, primeiro, durante o vídeo eu vou estar tomando... Hum, até bobei. E nem me engasgo! Não é cerveja, tá? É água tônica. Mentira, é cerveja sim, a gente tá mentindo aqui. Não é, eu não bebo. Eu não bebo, tá cheirando? Tá maluco? Nada ou a voz. Não, rapaziada, eu não bebo. Mesmo se eu bebesse, né, eu jamais apareceria aqui em vídeo bebendo. Não bebam. De verdade. Não acrescenta nada na vida de ninguém. Mas, enfim. Quero pedir aqui rapidão, por favor, se inscrevam no canal. Meu sonho é bater um número de inscritos. Falta pouco? Falta. Mas ainda tem uma caminhadinha aí, então, por favor, se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo. E, enfim. Por que a Carabiner 98K seria polêmica? Por que se a Valve adicionasse ela no CSGO, teria que escutar muito, muito no Twitter? Bem, rapaziada, como eu já disse, toda arma do CSGO existe na vida real. Toda arma que tem no CSGO foi criada e utilizada por algum exército do mundo. O problema é que a Carabiner 98K é um fuzil de ação por ferrolho adotado em 1935 como fuzil padrão do exército alemão. E pela data, 1935, vocês sabem de qual exército alemão eu estou falando. Enfim, depois da Segunda Guerra, a União Soviética meio que pegou para ela todos esses fuzis. E aí criaram algumas regrinhas, chegaram a utilizá-los depois. Aí, mano, aí é aula de história, tá ligado? O importante é que vocês entenderem o motivo da polêmica. E a polêmica é que a Carabiner 98K foi criada pelo exército alemão de 1935. Eu não vou falar o nome, porque vai que o YouTube... Com esse vídeo, enfim. Mas, enfim. Agora, assistiremos juntos aqui esse fuzil dentro do CSGO com skins. Eu tenho algumas observações a fazer e eu acho que seria uma adição incrível para o jogo. Sério. Eu vou explicar o porquê, mas eu acho que seria sensacional. Traria um novo hype, uma nova perspectiva. Insano. Quem fez o porte dessa arma para o CSGO foi o Jansky Gregory. Ele também criou as skins. Então, créditos aí para o cara. Eu sou inscrito no canal dele e recomendo que vocês também sejam. Então, ó. Essa é a Vanilla. O acabamento de madeira faz parte ali da maior parte do corpo da arma. Eu acho isso sensacional. A aquecimento de aço. Que, obviamente, traria vários outros pater... Vários outros não, né? Diversos paternes. Já pensou uma carabina dessa Blue Jam. Aí é a Fade, que também traz diferentes paternes. E aí a gente está falando da porcentagem de Fade, que vai de... Acho que é 80% a 100%, enfim. Crimson Web, que também tem os paternes. No caso, os paternes da teia. É uma arma que não tem scope. E é por ela não ter scope. E por ela não ter... E é por ela não ter scope, que eu acho que... Fala direito, rapaz. E é por ela não ter scope, que eu acho que... Viria muito bem o CSGO, já vou mostrar o porquê. Ó, ele passou a skin Gold Brick. Agora a Bright Water. Skins que já existem no CSGO para outras armas e facas, né? A Bright Water é a skin de faca. A Gold Brick é a skin de Mach 10. Essa seia Burnt também existe. Eu não lembro ao certo agora pra qual arma. Eu acho que é a 5-7. Me corrijam nos comentários. Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgra... Dark Water. Skin de M4-1S. Mano, e de verdade. É uma arma muito legal. Dá pra ver aqui que é uma arma muito legal. É uma arma que as skins encaixaram muito bem. É uma arma que não tem muito a ver com as armas que existem hoje no CSGO. Mas, ao mesmo tempo, não é muito diferente. Porque é uma arma que existe na vida real. Assim como todas as outras do jogo, não é algo inventado. Não é algo... Enfim, fantasioso. É algo que, no mínimo, faz sentido. E faz muito sentido. Ó, Nitro. Mano, muito louca. Essa é pra colar uns adesivos. Sensacional, de verdade. Splash Jam. Essa skin é muito legal. Vai uma curiosidade. Vocês sabiam que é a Teco Teco do CT mais cara do jogo? Quer dizer... Pelo menos até 2018 era. Não sei hoje em dia. É uma Teco Teco com essa skin? É mesmo, é? Teco Teco, eu tô falando da SCAR. A Teco Teco do CT. A última Factory New foi medida por 4 mil reais. Besarro. Uma Teco Teco? Não tem como. Me dá 10 reais, já estou falido. Mas não é um conselho que tenha, porque é uma skin com uma liquidez baixíssima. Ninguém quer pagar 4 mil reais de uma skin de Teco Teco. Mas ficou legal aqui. Ficou legal essa arma. Agora, a gameplay dela é um rifle. E olha que legal. Ela seria uma opção para você colocar no lugar da Scout. E fazendo uma comparação rápida aqui com a Scout. A Scout dá 88 de dano. O prêmio por matar é de 300 dólares. Aqui no caso, a Carabiner 98 caral dá menos dano que a Scout. E a recompensa por kill é a mesma. A vontade dela seria essa daqui. Penetração e proteção. Que é de 180. Enquanto da Scout, 170. Mas vamos ver na prática aqui como que seria jogar com ela. Olha, todos os dados, todas as informações. Inspecionando ali a arminha. Diferente, mano. Diferente, diferente. Legal. Essa faca ali também não existe não. Criação do Jansky, Gregory. Que é outra. É, o reload aqui é bem demorado. O reload aqui é, mano, é zoado. Para recarregar também demora, consideravelmente. Do jeito que está, precisaria de um... De um buff. Ela precisaria ser um pouco melhor, porque senão ninguém utilizaria. Senão todo mundo ia querer só Scout, né? Mas ó... Ó, vamos lá. Usando agora a condição web. Mata com um tiro na cabeça. O que é legal. Assim, eu vou ser sincero com vocês. Seria divertido jogar com essa arma. Porque ela mata com um HS. Safe. Porém, o tempo que você tem ali de um disparo para outro. É um disparo considerável. Ou seja, não seria muito interessante você errar tiros. Principalmente vários tiros. Por quê? Porque demora para recarregar. Logo, um HS nessa arma. Nossa, seria uma sensação mais gostosa do que punheta. Você dá uma que é outra, tá ligado? Eu acho que seria legal. Eu acho que seria bacana. Eu acho que traria aí um hype para o game. Óbvio, depois de um mês. As pessoas iriam se decidir. Se preferem ela ou a scout. E é muito provável que as pessoas fiquem com a scout. Principalmente se a carabiner não vier melhor do que eu estou vendo aqui. Agora, no primeiro mês, depois de ela ser lançada. Mano, nossa. Só ia dar isso nos servidores. Só. Todo mundo querendo dar que é outra. Todo mundo querendo dar HS, ó. E o HS é potente, viu? Nossa, cara. De verdade. O HS é bem potente. Eu, particularmente, curti. E aí? Qual que é a sua opinião? Mas, rapaziada, sinceramente. CSGO é algo único. A gente precisa de uma arma que faça sentido. Que não estrague o jogo. Senão, vai acabar virando um Valorant. Então, eu acho que a Valve deveria adicionar essa arma aqui ao jogo, rapaziada. Essa arma que faz sentido. Senão, vai estragar o game, tá ligado? Se adicionar qualquer outra arma que não seja essa. Aí, pode ficar zoado. Pode, mano, perder o hype, tá ligado? Essa daqui tá perfeita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.